proporcionar uma experiência de login para clientes e que me traga vantagem financeira, vantagem competitiva, entendimento e assumir o que eu tenho de ponto fraco. Isso é análise da situação atual. Então, aqui dentro da análise da situação atual, eu tenho que entender o seguinte, como é que está disposta a minha arquitetura de TI hoje? Como é que estão dispostos os meus usuários internos? Como é que estão dispostos os meus clientes? Como é que é essa experiência hoje? Quais os pontos falhos ali dentro? E requisitos regulamentares, conformidade. Quando a gente está falando de cliente, o requisito regulatório precisa ser levado em conta. LGPD, a grosso modo aqui no Brasil. Se a gente tem clientes na Europa, GDPR, ou seja, dado pessoal precisa ser levado em conta. Você está interagindo com caras de fora da tua companhia, caras que você não conhece. Esses caras vão trazer dados e o dado pessoal está normatizado. Precisa ser levado em consideração. Assumido e entendido o meu cenário, eu preciso de definição de requisito. Como é que eu defino os requisitos nesse meu projeto de CIAN? Eu preciso entender aqui que CIAN é a experiência de usuário. É a experiência de cliente. Como a gente citou antes, cara, quando eu vou fazer o onboard em uma plataforma, aquele primeiro contato, quando eu estou entregando o meu e-mail, aquilo precisa ser uma experiência fluida, rápida, delicada e sem grandes atritos. Existem pesquisas, e eu me recordo vagamente do índice, eu não levo em consideração isso, mas era em torno de 60% a 68% das pessoas desistem de fazer o onboard em uma plataforma que seja de certa forma agressiva. Eu já fiz isso. cartão de crédito direto, já uma série de dados que são mais sensíveis, que você já tem que compartilhar de cara. Tipo, eu não te conheço, você já está me pedindo isso tudo, né? Exato. A parte do cartão de crédito, ela é sempre o golpe fatal. Depende como tu pede, depende aonde tu pede. Exemplo meu, já aconteceu comigo, cara. Então, tipo, cara, ferramenta com acesso 30 dias free para testar. Cara, show de bola, eu quero testar. E, cara, os caras me pedem o cartão. Eu, putz, espera aí, cara. Daqui 30 dias eu vou ter que me lembrar de ir lá, remover aquilo, porque eu não gostei, ou seja lá o que for, tá? Putz, me dá um sentimento meio estranho. É realmente esse o caminho? Se for esse o caminho, não há problema, tá? Essas ferramentas que pedem o cartão de crédito ali para fazer o período de trial são ferramentas consolidadas, tá? Não tem um grande problema, mas é uma estratégia, tá? Então, enquanto a gente está definindo requisitos aqui para o nosso Cian, a gente leva em conta a avaliação da situação atual, tá? Também, tá? Como é que os meus usuários querem ter essa interação, tá? Eu preciso saber quantidades de usuários, tá? Quantidade de customers que vão fazer o onboard, para quê? Para trabalhar com escala, tá? Cara, eu estou falando de realidades aqui em que eu saio de um IAM interno de 50 funcionários e eu vou para milhões, tá? Então, eu preciso escala, tá? Eu tenho que pensar escala. Peculiaridade do Cian, tá? A Cian é uma abordagem que trabalha muito com escala, justamente pela quantidade, tá? Cara, passamos ali dos requisitos, temos os requisitos bem alinhados, tá? Plataforma, tá? Cian, ele é um conceito, tá? Ele não é uma ferramenta, tá? Então, aqui nós temos N ferramentas de mercado que trabalham com o conceito de Cian, tá? O que são ferramentas de mercado que trabalham com o conceito de Cian? Essas ferramentas, elas já agregam ferramentas de UX, tá? Para te modelar um onboard bacana de acordo com o que o teu negócio acha ideal para os teus usuários, tá? Essas ferramentas, elas já trazem conectores para integrar o teu Cian aonde? Ferramentas de CRM, ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de blockchain. Os próprios sistemas de IAM são integrados em ferramentas de Cian, tá? Então, aqui a gente começa a fazer a escolha da plataforma, tá? Cada plataforma vai trazer coisas diferentes, cada plataforma vai trazer vantagens e desvantagens, tá? O que que eu posso... Pode falar. Então, acho que uma lição importante aqui. Todo mundo normalmente tem o ímpeto da primeira coisa ser de procurar uma ferramenta. Na verdade, o primeiro passo é a gente estabelecer de maneira clara os porquês, né? A visão estratégica do que você está fazendo, né? Cara, quais são as dores que eu tenho? Quais os benefícios eu posso ter? Por que que eu estou buscando essa alternativa? O que que isso vai trazer de resultado? Na exime, a gente fala o tempo todo, né? Se não reduzir custo ou aumentar a receita, vai ser difícil comunicar com o negócio, sabe? Por que adianta a gente usar um monte de terminologia técnica se no final das contas a gente não conseguir tangibilizar como redução de custo ou aumento de receita de alguma forma, né? Entendido esse porquê, a gente começa a definir os requisitos operacionais que a gente precisa, né? Então, eu estou tratando de problemas de UX, eu estou tratando de problemas de adequação à norma, que tipo de problema eu preciso resolver. Feito claramente esses requisitos, você vai definir qual ferramenta atende melhor esses requisitos. Aí sim, você vai dar ênfase em entender qual é a ferramenta que você precisa atuar.